Tive que colocar uma toquinha, já que eu já estou aqui dentro desse local onde funciona o Banco de Leite Humano do Hospital Materno e Infantil. Eu vou conversar aqui com a coordenadora desse projeto, que é muito interessante, que é a Renata Machado Lelis. Renata, pelo que você estava me mostrando aqui, daqui a pouquinho a gente vai abrir os freezes, o estoque está bom. Mas a gente tem que reforçar que é sempre importante ter gente fazendo essa doação, né? Bom dia. Bom dia, sem dúvida alguma. Então, essa doação é super importante. Essa mãe que esteja amamentando, tem um excesso de leite, esteja apta a doação, com certeza precisamos. Porque a demanda, quem recebe esse leite são prematuros de UTI neonatal. Então, eles estão aí, sempre eles estão nascendo, precisando desse leite. Então, essa mãe que tem o leite, faça a sua doação. Vamos mostrar então um dos freezers? Só um acho que já está suficiente para a gente mostrar aqui que tem bastante. Só que do mesmo jeito que entra, sai também. Do mesmo jeito que entra, sai. Então, assim, eu gosto até de reforçar, nesse período de pandemia, nós achamos até que ia ter uma queda do estoque. Pelo contrário, na verdade, as mães tiveram, assim, esse espírito de solidariedade e estão ajudando, estão doando. É o que está mantendo o estoque suficiente para poder atender a demanda do hospital. Mas, deixando bem claro, todo tanto é pouco. Como é que a pessoa faz quando ela quer doar? Ela tem que vir até aqui ou ela consegue fazer isso em casa mesmo e mandar para cá? Então, ela faz essa doação em casa. A doação dela, quem é a nossa mãe doadora? A mãe doadora é aquela que, logicamente, esteja amamentando. Ela tem o excesso de leite, além da capacidade do próprio filho. Ela apresente para nós os exames de doença infectocontagiosa não reagentes. Então, pode ser fumante, usuária de drogas, ingerir bebida alcoólica. Estando apta, essa mãe retira o leite em casa, congela. E nós temos uma parceria com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás, que busca esse leite em casa. Esse leite vem para cá, para o banco de leite, pasteurizamos e distribuímos para os prematuros de UTI neonatal. Esse vidro também que é utilizado tem que ser bem higienizado, tudo certinho? Então, o vidro, o leite é acondicionado em vidro com tampa plástica. Se a mãe for arrumar esse primeiro vidro, a gente até pede a gentileza do primeiro frasco que ela arrumar em casa. Qualquer vidro com tampa plástica, lavado e fervido 15 minutos. A partir da primeira doação, a bombeira busca esse leite que está congelado em casa e leva o vidro. O vidro, ele é autoclavado, esterilizado, né? Que a gente faz aqui no hospital e leva para essa mãe. É sempre o vidro cheio pelo vazio. Ô Juliana, o nosso colega Sérgio, que faz aí a edição das nossas imagens, das nossas reportagens, mandou uma dúvida, porque ele tem uma prima no interior, em Taberaí, uma conhecida dele, que teve neném, infelizmente esse neném faleceu, está com muito leite, queria fazer a doação. A Renata estava me explicando aqui que há uma dificuldade com relação aos interiores, né? De mandar esse leite para cá, isso podia muito bem ser bem trabalhado no interior também, né? É, com certeza. Onde que estão os bancos de leite? Eles estão onde tem o ATI neonatal, porque quem recebe o leite de banco de leite é o prematuro, ou seja, Goiânia e Anápolis, atualmente no estado de Goiás. Outros interiores já estão se organizando para ter o ATI neonatal e banco de leite também. Por enquanto, só Goiânia, Anápolis e Planaltina, tá? Essa cidade interior que não tem esse banco de leite, por exemplo, Rio Verde, as mães se organizam, é bem interessante isso, fazem o cadastro, estando apto, elas retiram esse leite lá e elas se organizam para alguém trazer esse leite. Até mesmo, às vezes, o pessoal da prefeitura, do hospital, ou mesmo em particular, devidamente acondicionado. É, tem que ser tudo muito organizado, bem certinho para não ter falhas. O projeto é muito bonito, é um trabalho muito bacana que é feito, principalmente para aquelas mães que às vezes não deram leite, ou uma criança que foi abandonada, a gente vê isso demais, né, Renata? É um trabalho muito delicado e a gente torce para que os interiores consigam realmente se organizar de uma forma mais concreta, de uma forma certa, para que dê certo lá também, né, Juliana?